Eta casa velha Cheia de amor 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 Acordo contente da vida Com o canto do meu sabiá Lá fora a beleza se encanta Com tanta beleza que há No meu jardim tem uma rosa Que a minha morena plantou É a rosa mais bonita Das rosas que o mundo inventou Tem o cheiro de morena E o gosto de mulher Que nem nosso amor Na varanda Como todo dia é Eta casa velha Cheia de amor 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 Um coqueiro Um coqueiro cacheado Um carama chão armado Com barro lá faz seu ninho Lá no forro do telhado E quem passa pela rua Olha e fica admirado Olha e fica admirado O amor naquela casa Entre e sai por todo lado Oh casa velha Eta casa velha Cheia de amor Eta casa velha Cheia de amor Eta casa velha Cheia de amor Casa velha, casa velha Eta casa velha Cheia de amor Eta casa velha Cheia de amor Casa velha Eta casa velha Cheia de amor Eta casa velha Cheia de amor Casa velha Eta casa velha